Essa é a torcida brasileira lá na Rússia, vibrando muito com os dois gols do Brasil contra a Sérvia e comemorando a classificação para as oitavas de final bacana. Mas será que o povão aqui no Brasil curtiu a atuação da seleção? Gostei, principalmente Felipe Coutinho e Thiago Silva, excelentes jogadores. Eles poderiam ter dado até de 4 a 0 neles, mas ficou bom, ficou de bom tamanho, 2 a 0. Olha, eu gostei, mas eu acho que tem que acertar mais aquelas pontas, como o Telê dizia, lembra do Telê Santana? Tem que jogar, como o Jô Soares também falava, pelas pontas. Para a torcida que acompanhou a partida, o craque do time foi... O Neymar. Achei que ele foi um pouco mais sério, foi um pouco mais sereno. O Neymar que melhorou, entendeu? Soltou mais a bola, caiu menos. O time Brazuca vai enfrentar o México na próxima fase. A galera está preocupada com um bom time mexicano. Vai ser difícil, o Brasil vai ter que trabalhar mais, entendeu? Porque senão a gente não vai ganhar eles não, eles são duros. Tem gente querendo até mexer no esquema tático. Se eu fosse o técnico, eu mudaria o esquema, né? Já botaria o Fernandinho com o Renato Augusto, entendeu? Mesmo assim, otimismo por aqui não falta. Eu acho que tem que tomar mais cuidado com os contra-ataques, cara. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, o Brasil vai levar essas oitavas aí e vai chegar na final. Nós vamos levar isso mole, mole, mole. E digo, hein? Posso dar um palpite? 4 a 0 Brasil. E não tem como deixar de repercutir a eliminação da Alemanha. O pessoal aqui curtiu. O senhor gostou da Alemanha ter sido eliminada logo na primeira fase? Gostei. Eu preferi mais que a Argentina também saísse. Ah, eu fiquei feliz. É menos um, né? É menos um nosso caminho. Próximo destino, Samara. Brasil e México se enfrentam segunda às 11 da manhã. Pra cima deles!